Oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é domingo, eu vou sair bater perna hoje, graças a Deus. Estou recebendo recados carinhosos, comentários carinhosos que eu estou curtindo muito. Um beijo para vocês que estão me dando uma força nesse momento, porque tá difícil, mas a gente vai sair dessa. Gente, vou mostrar a Blanca hoje mesmo ela não querendo. Olha o cabelinho da Blanca. Blanca, fala oi para o povo. Oi. Oi povo. Estava escutando uma música aqui, ó. Ela tá no fone de ouvido, gente, porque agora, olha que lindo que ficou o cabelo da Blanca agora, ó. Ficou mais fácil para cuidar, menos tempo para enxugar, ela fica menos nervosa para enxugar. Olha que assustador. Olha lá as coisas que ela vê no computador. Eita. Ela tá no fone de ouvido para não atrapalhar a minha gravação. Manda beijo. Então, gente. Gente, que incrível. Até o meu marido, quando eu começo a gravar, ele baixa a televisão, gente. Que maravilha. Tá todo mundo cooperando comigo aqui. Então, agora eu vou tomar café pela segunda vez, que nós vamos sair, mas eu estou com fome. O Roberto foi no mercado comprar uma coisinha que precisava para hoje. Porque o meu requeijão acabou e eu vou ter que fazer outro, né? Então, é isso. A vida é assim. E os spams, os comentários, assim, chatos dos meus vídeos foram embora, graças a Deus. Não tem ninguém mais pedindo para mim visitar o canal, que é isso que eu gosto. Porque, como diz Amadá, faço minhas as palavras dela. Ou faço dela as palavras minhas? Ah, sei lá, gente. Eu sou confusa com esse negócio. É o que ela disse, eu assino embaixo. A pessoa comenta no meu canal, automaticamente eu vou atrás do canal dela, para ver se ela tem canal, para ver se eu gosto. Porque o meu negócio é vlog. O meu negócio é vlog, é receita caseira, é receita que a gente está precisando, tipo amaciante, requeijão, o vênish caseiro, que eu estou pretendendo fazer também. Então, é isso, gente. Parar de falar um pouquinho para mim comer, né? Porque falar de boca cheia não fica bom, né? Então, é isso aí, gente. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Um beijo para vocês e até daqui a pouco. Oi, minhas lindas! Voltei! Então, falei para vocês que eu ia na casa da minha tia. Aí eu fui na casa da minha tia. Desabei a chorar lá. Porque a gente tinha muita coisa para conversar. Mas agora eu já estou bem, graças a Deus. Vocês fazem muita companhia para mim. Então, eu já estou bem. Vou deixar vocês um pouquinho mais altinhas. Agora eu vou fazer o requeijão. Fazer o requeijão. Porque o negócio, ó, está vazio. Agora que eu aprendi a fazer o requeijão, agora ninguém me segura. Ai! Então, eu fui para Piracaia, como eu falei para vocês, né? Que eu ia. E aí, quando eu voltei, eu já fiz a live. Só que aí, só duas pessoas conseguiram falar comigo porque a net delas estava caindo muito. Aí, eu resolvi deixar para outro dia. Eu vou deixar para... Eu vou tentar fazer domingo que vem. Porque domingo é um dia que geralmente está todo mundo quietinho, né? Sossegadinho. Então, é mais fácil. Se ninguém for sair, né? Visitar as famílias, essas coisas. Aí, eu faço uma live domingo às quatro horas da tarde. E eu não avisei nem no Facebook, nem no Instagram. Porque tem gente que não tem Instagram e tem gente que não tem Facebook, né? Não é todo mundo... Tipo assim, eu acho que é mais fácil você avisar no vídeo e algumas pessoas avisar no WhatsApp que é mais tranquilo. Apesar que eu recebo a notificação no... Eu recebo a notificação no celular. Agora, eu não sei, né? Então, o negócio do... Do requeijão que muita gente está pedindo eu vou deixar o link aqui embaixo das duas pessoas que fazem requeijão porque eu faço requeijão mas eu não peguei o jeito de gravar a receita. Eu ainda não peguei o jeito de gravar a receita. Então, eu faço e eu passo o link da receita para vocês porque eu ainda não peguei o jeito. Vou para não fugir da lágrima da base vou enxugar essa peça aqui Então, mas foi gostoso pra caramba, meu domingo. Foi gostoso? Não, está sendo gostoso, né? Porque são quatro e meia agora está sendo uma delícia. Aí, domingo que vem se Deus preparar eu faço mais uma live só que aí eu aviso todo mundo porque quatro horas é um horário bom para fazer live, né? Gente, eu estou amando os comentários do canal estou gostando demais do carinho até eu estava falando para a minha tia hoje que eu estou enfrentando os problemas aqui em casa não aqui com o meu marido problemas de família só que o carinho de vocês é tão grande que eu nem sinto falta e eu excluí a live que eu fiz hoje porque eu acho legal fazer live mas o que eu não gosto é porque os comentários vão embora eu não gosto de ficar me sinto sozinha me é ruim se alguém comentasse depois e tal e tudo bem mas ninguém é obrigado né? então a gente aqui a gente só fala a verdade aqui a gente só fala a verdade gente, eu vou fazer o o lequeijão daqui a pouco eu volto senão o vídeo fica muito muito comprido, tá bom? bom pessoal hoje não tem muita coisa para fazer que eu saí, né? então não tem muita coisa para fazer eu já fiz o lequeijão tá aqui meu lequeijão próxima vez eu vou fazer duas receitas é o que eu pedi para o Roberto comprar leite e na correria ele comprou um só e era para comprar dois mas tá aqui eu costumo fazer o lequeijão e comer no dia seguinte que ele fica melhor então gente agora eu vou mandar alguns beijinhos Blanca, pode trazer minha agenda? como sempre um beijo para a Gabi um beijo para a Helena Moraes que eu estou com saudade dos vídeos dela um beijo para a Madá um beijo para a Yolanda um beijo para a Katia Carvalho que eu fiz a live hoje e ela conseguiu me acompanhar um beijo para a Harmonia e Equilíbrio linda você, viu? um beijo para a Selma depois dos 50 Selma muito obrigada pelo seu carinho, viu? um beijo para a Cidinha Júlio um beijo para a Cássia um beijo para a Cássia um beijo para a Mari Frutas no Japão e um beijo de uma pessoa que comentou meu vídeo ontem a Cris Rigo acho que é isso mesmo, né? eu escrevi certo Cris Rigo um beijo para você, linda e um beijo para a Jéssica Ferrer eu já vi essa menina Jéssica Ferrer segunda vez que ela me pede beijo um beijo para você então é isso, gente o meu vídeo ficou curtinho hoje mas foi feito com muito carinho eu espero que vocês fiquem com Deus na Santa Paz de Deus e até o próximo vídeo e obrigada por ter assistido um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo